E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste com uma nova arma que tem no Falcon BMS na versão 4.33. Vai ser apenas um vídeo de teste para ver como é que fica os gráficos e como fica a qualidade. O teatro de operações será em Israel. Como é um teste de munição, vamos testar a GBU-39-SDB. É uma bomba de longo alcance que chega até o alvo planando. Por isso é uma longa caminhada até o alvo. A ideia é usarmos 5 alvos. O primeiro alvo terá 2 bombas, o segundo alvo mais 2 bombas, o terceiro alvo 1 bomba, o quarto alvo 1 bomba e o quinto alvo será 2 bombas. Então vamos ter de levar 2, 4, 5, 6, 8 bombas dessas. Como são bombas pequenas, mesmo assim elas tem um estrago bem grande. A vantagem é que você fica bem longe depois que você lança elas, você dá as costas e não se preocupar. Elas vão ser lançadas através de coordenadas de GPS. É bem provável que o vídeo vai ter alguns cortes para edição para não ficar longo. Por isso, bora lá! Vamos ver nossos alvos, nossas coordenadas. Já carregado no sistema DATAC Cartringe. Vamos ter um alvo no Street Point 8, no Street Point 9, no Street Point 10, no Street Point 11 e no Street Point 12. Todos já estão salvos no sistema de navegação da aeronave. É só para ficar simples e rápido, senhores. Se não me engano, nosso alvo é essa base aqui. Bora lá! Subendo. Esse aí, estamos dentro. Vamos desligar a luz de anti-colisão e pisca-pisca, porque já estamos decolando. Eu tenho o hábito de segurar o Freight só para não ficar a usar a mão. Certo, vamos reduzir esse aqui. Tudo ok. Trocar a cor do Hood, que eu não gosto dessa cor. Tem que ser branco para mim. Com esse céu azul, tem que ser branco. Vamos dar uma olhada no armamento lá fora? Aí, as oito bombas, ó. As menininhas aqui. Missão vai ser moleza, senhores. Tudo ok. Bora subir. Trem de pouso, já recolheu. Vamos virar a nossa direita. Ok, ok. Como esse é só um teste, senhores, não haverá nenhuma ameaça aérea, muito menos sana área, viu? Vamos deixar ele subindo aqui, enquanto eu configuro um negócio aqui de liga-luz de navegação. Armamento, liga-tranho. Beleza. Só dar uma olhada lá fora de novo. Aquelas bombas é bonita demais. Pera aí. Lindonas. É, finalmente armamento novo. Depois de todos esses anos, Falcon BMS, versão 4.33, senhores. Ficou bom. A textura da aeronave ainda continua boa, senhores. Bora lá. Ok. E aí, ponte oito. Vamos parar. Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. A nossa direita subindo. O nosso teto operacional será de 25 mil péssimos. Vamos fazer um teste com essas armas hoje. GBU39, barra B, SDB. Opa, mais para a esquerda. O alcance dela, o máximo é em torno de 60 a 50 quilômetros. Quilômetros ou milhas náuticas? Me esquecer agora. Ilhas náuticas. Isso, ilhas náuticas. Ok. Estabilizando. Vamos ver nossos amiguinhos aqui. Ela tem que ser ligada. São seis? Não, são oito, filho. Está certo. Ligado. Aqui tem umas configurações. Volta lá, filho. Aqui tem umas configurações. Ah, Jesus. Deixa eu ver se é aqui. Não, nem aqui não. Mas depois eu vejo isso, senhores. Armamento está ligado. Está vendo esse pontinho aqui? Quando ele chegar na nossa barra aqui, aí podemos liberar a arma. Está vendo a setinha? Quando ela estiver dentro dessa área, você está liberado para liberar o armamento. Só configurar um negócio aqui. Se eu tivesse com as coordenadas anotadas, eu saberia onde cada bomba ia cair. Aqui, ó. Com essa configuração aqui, você tem as coordenadas, você tem as coordenadas de GPS certinho. Agora lá, Jesus. Quando você aperta o botão de liberação, ele gasta em torno de quase dois segundos para liberar, viu? Por isso, segura e espera liberar a bomba. Essa configuração aqui é para uma bomba liberada de cada vez. Como eu disse, isso é apenas um teste, senhores. Depois vamos ver esses detalhes. Bora lá. Estamos a 40 milhas náuticas do alto. A 26 mil pés. Vamos descer um pouquinho. A letra JIZ significa que você está liberado. Ok, vamos liberar as duas primeiras. Uma já foi. Aguarda alguns segundos. Vamos dar uma olhada nela. Olha ela aí, ó. Bonitona, né? É, minha filha. Vai lá. Pega, pega, pega. Vamos liberar dois. Na mesma coordenada. Beleza. Vamos mudar o waypoint de oito para nove. São duas bombas também. Liberando uma. Vamos aguardar alguns segundos. Estamos a 30 milhas náuticas do alto. Vamos desvirar, filha. Vamos ver. A point 10. A point 10. Estamos a 26 milhas náuticas do nosso alto. Acho que veio essa proteção aérea ali. Nós já tinha levado chumbo. Alinhando para o 11. Alinhando para o 11. Eu acho que eu esqueci de configurar o armamento. Que borrissa, hein? Ainda bem que é o teste. Lancei seis bombas. Duas para o waypoint oito. Duas para o waypoint nove. Uma para o 11. E uma para o 10. Uma para o 11. Beleza. Saindo dessa configuração. Virando. Virar 90 graus. É só assistir o efeito das bombas. Ok. Bora lá ver. Então eu tenho dois, quatro, cinco, seis. Seis bombas. Essa deve ser a um. Essa a dois. Essa a três. Essa a quatro. Essa a cinco. Essa deve ser a seis. Vamos dar a vista. Está planando. Até o alvo. Devagarzinha e sempre. Vai lá. Vai lá. Pega os caras. Aqui está tudo ok. Olha lá. Você lança a bomba e sai da área de atuação. Bem ali. Senhores. Mas você não fica exposto. Lembre-se bem. Senhores. É só um teste. Vamos dar uma volta aqui. As bombas estão indo e você já está voltando para casa. Moleza, hein? Vamos ver. Alguma bomba já deve ter caído lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que é isso mesmo. Ah, pena que as bombas não tem nome, né? Se não me engano, vai cair no hangar, no outro hangar. Se não me engano, deixa eu ver, nos dois hangares, no radar e no tanque de combustível. Já devia ter caído. Então, não é essa bomba não. Deve ser a outra. Ah, aqui tem uma. Essa aqui vai para o hangar. Não, vai para o tanque de combustível. Olha lá. Essa aqui é para o tanque de combustível também. Não, para o hangar. Olha lá. Essa deve ser para o hangar. É, só tem essas duas. Essa aqui é a última. Isso aqui é precisão cirúrgica. Olha lá. Olha lá. Bem no alvo. Vai, pega, pega. Pronto. Alvos destruídos, senhores. É, para o primeiro teste está bom. Está bom. Muito bom. Hangar destruído. Tanque de combustível destruído. É, só que o radar foi destruído também. Foi. É isso aí, senhores. Acho que ficou bom, né? Esse é o primeiro teste de GBU-39B. Espero que tenham gostado. Até mais. E aí, se você for ganhou. E aí, se você for ganhou.